Gente, como que eu tô com a cara inchada. Ai Jesus, já até soltei o vídeo. Ainda tô arrumando tripé. O povo vai falar que eu fiquei dormindo a vida inteira, também não é mentira. Mas vamos lá, né? Quarentena, podemos dormir. Quem mais fala sozinho aí? Será que é só eu? Voltei, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo do canal, meu povo. Gente do céu, não reparem nessa minha cara inchada. Não é porque eu estou dormindo muito. Não que eu... Não seja verdade que eu esteja dormindo muito, porque também é verdade. Mas é porque a gente me deu uma alergia nos dois olhos hoje. Ficou vermelho. Eu não conseguia ficar com o olho aberto. Eu acho que foi porque minha renite atacou e atacou meus olhos e meu olho ficou bem inchado. Então é por isso que eu tô com essa cara, tá? Mas eu também estou dormindo muito. Já confesso pra vocês, não tem o que fazer nessa quarentena. A gente dorme mesmo. Meu povo, vou gravar um vídeo pra vocês que eu fui fazer a minha ecografia. Sim, pessoal. Fui ver o bebezinho. Fui ver o bebê pela primeira vez. Fui ver como que estava. Fui ver de quantas semanas real eu estava. Fui ver tudo certinho, como que estava funcionando. Os exames e tudo mais. E eu postei pra vocês uma foto lá no Instagram. Tem criança subindo aqui. Eu postei uma foto pra vocês lá no Instagram. Eu vou mostrar a foto que eu postei pra vocês da ecografia. Não, eu não vou mostrar agora. Vou mostrar depois. Mas pronto. E muitas pessoas começou a falar Vanessa, é dois. Que eu postei assim. Postei uma foto. Vou colocar a foto aqui pra vocês entenderem. Quem não me acompanha lá no Instagram não tá sabendo. Mas me acompanha lá que você também ia ficar sabendo dessa notícia. Fui fazer a minha ecografia. Vou voltar um pouquinho a história atrás. Fui fazer a minha ecografia aqui em Portugal. Eu passo no atendimento completamente do SUS. Completamente do SUS. Porque SUS é Brasil, né? Mas eu passo no atendimento público aqui em Portugal. Então todas as minhas consultas, todos os meus atendimentos é público, tá? Mas o que acontece? Acontece que assim, gente. Não funciona da mesma maneira que aí no Brasil. No Brasil você está no hospital, você precisa fazer um exame. É no próprio SUS mesmo que faz. No hospital ou num posto de saúde próximo da sua residência. E assim vai. Aqui, não sei se é em todo, se é no Portugal todo que é assim. Porque eu tô tendo essa experiência aqui na onde eu moro. Mas criei eu que todo lugar seja dessa maneira. A não ser que tenha hospital grande perto do lugar que você mora. Mas como funciona? Eu passei no médico. O médico me pediu exames de sangue. Me pediu exames de urina. E tudo mais. E no posto de saúde não faz esses exames. Eu tenho que marcar esse exame numa clínica. Numa clínica particular mesmo. Eu escolho uma clínica que eu queira passar. Escolho qualquer clínica que eu queira passar. E vou lá fazer esse exame. Levo o meu papel que foi o que o médico me passou. Que lá tá isento. Não pago nada. Mas eu faço o meu exame numa clínica. E assim funciona também a ecografia. Que é a minha ultrassom. Então o médico passou a ultrassom pra mim. Eu tenho que ligar em alguma clínica que faz ultrassom. E está marcando um dia, um horário pra estar fazendo a minha ecografia. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Por quê? Porque aí no Brasil é muito dividido, né gente? A gente sabe que é SUS é SUS. Clínicas é clínicas. Hospitais particulares são hospitais particulares. Tudo que você precisa fazer é uma coisa à parte. Você paga por isso. É uma coisa totalmente separada. Então isso foi uma coisa que eu achei bacana. Que eu achei aqui bem diferente. Bem interessante. Então liguei pra poder fazer a minha ecografia. Liguei no hospital particular. Porque era o único hospital que tinha aqui próximo da minha casa. Que estava fazendo ecografia. E era de urgência. Porque o México queria saber certinho de quantas semanas eu tava e tudo mais. E fui fazer a minha ecografia. Gente, eu estou de 12 semanas, tá? É quase 3 meses aí. Eu já estou de quase 3 meses. E uma coisa muito engraçada no decorrer da minha ecografia. Além do hospital for sensacional. Eu vou passar um takezinho pra vocês. Do hospital. De como que é a frente do hospital. De como que é o hospital. Que eu vou deixar passando numa janela assim. Ou eu vou deixar eu menor. Tanto faz. Só pra vocês verem como que é o hospital. Mas o atendimento é sensacional, gente. O hospital é... Eu nunca vi na vida um hospital tão perfeito igual aquele. Um hospital maravilhoso. O atendimento perfeito. O médico teve uma atenção ao extremo comigo. Eu fui fazer a minha ecografia. Eu estou de 12 semanas. E a princípio eu cheguei tranquila. O médico com uma atenção sensacional. Fez todos os exames. Olhou as coisas tudo certinho. Perguntou pra mim se eu queria saber o sexo da criança. E aí eu falei. Nossa, já dá pra ver. Ele falou assim. Olha, normalmente não. Mas eu estou conseguindo ver. Não que você não tenha que confirmar, é claro. Mas eu já descobri o sexo da criança. Eu já sei o sexo do bebê. Mas isso daí vai ser um tema pra um outro vídeo. Porque ninguém da minha família ainda sabe. Então é uma coisa que eu ainda não vou compartilhar. Vou compartilhar no Chá Revelação que eu vou fazer. Mas o atendimento é sensacional. Muito diferente. Por que é muito diferente? Não que o do SUS... Eu não tenho o que reclamar do atendimento que eu tive do SUS no Brasil. Em relação ao tratamento do meu filho da minha gravidez toda. Eu não tenho o que reclamar, gente. Eu sempre fui muito bem atendida. O meu parto em tudo foi muito bom o atendimento pra mim. A diferença é que eu estava no hospital particular que tem uma estrutura bem melhor. E eu tenho a chance de escolher uma clínica que eu quero fazer um exame. Eu tenho a chance de escolher um hospital que eu queira fazer uma ecografia. O atendimento em si no posto de saúde. Eu já compartilhei com vocês em outro vídeo também. Foi muito top. Então, eu não tenho nada que reclamar. Agora, uma pergunta que eu vou responder pra vocês. Vou mostrar aqui. A minha ecografia. Gente, o Marcelo falou... Coitado, o Marcelo não pôde entrar por causa desse surto do... Desse negócio que tá acontecendo aí. O Marcelo não pôde entrar comigo na ecografia. Eu tive que entrar sozinha. Mas eu postei, a princípio, essa foto aqui, gente. Olha. E coloquei lá se vocês estavam vendo dois pés. Aqui é a criança. Aqui é... Tá vendo? Tudo certinho. E o que teve de gente falando pra mim que era gêmeos? Vocês não têm ideia. Vanessa, é dois. A princípio, quando eu contei pro meu pai e pro meu irmão... Se vocês assistiram um vídeo aí que eu contei quando eu estava grávida... Se vocês repararem, o meu pai e o meu irmão no vídeo falaram que iam ser gêmeos. Isso me deixou com um negócio na cabeça que vocês não têm ideia. Porque eu tenho, sim, a probabilidade. Pois eu tenho gêmeos na minha família. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. E o tanto de gente que falou pra mim que era gêmeos. O tanto de gente que falou pra mim que era dois. Fora o meu pai e o meu irmão no meu psicológico falando pra mim que eram duas crianças. Que o México pegou e falou assim pra mim. Você quer saber o sexo? Eu falei, olha, doutora. Eu quero saber primeiro se é uma criança só. Eu tô mais preocupada em saber se é uma criança só ou o sexo da criança. Ele, por quê? Eu falei, porque tá todo mundo falando pra mim que é gêmeos. Mas não, pessoal. É um bebê só. Eu não estou grávida de gêmeos aqui. Tá vendo? Olha, tem todo o corpinho formadinho aqui. Tudo certinho. A coisinha mais fofa. Eu não estou grávida de gêmeos, tá? É uma criança só. Tem até marcado aqui pra vocês o número de feto. Que é um só. Um feto só. Eu estou com 12 semanas. O meu parto está com a data prevista para 8 do 10 de 2020. Então, o vídeo é isso. Foi comparando pra vocês assim como que foi o atendimento em relação que eu achei diferente. Eu não vou falar pra vocês que eu achei o atendimento do Brasil ruim. Porque comigo eu não tenho uma experiência ruim. Mas eu posso sim falar pra vocês que até o momento o meu atendimento aqui em Portugal está sendo melhor do que foi o meu atendimento aí no SUS. em todos os aspectos, em todas as maneiras de suporte, em todos os auxílios, em relação aos hospitais também, por ter uma preparação maior, uma estrutura melhor, a limpeza ser sensacional. Então, eu falo pra vocês que sim, a minha experiência até o momento em relação ao atendimento no SUS, em relação ao atendimento público aqui em Portugal, a minha experiência está sendo bem melhor aqui em Portugal. Então, é o que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou compartilhando todo esse trajeto, toda essa nossa fase, tudo certinho. Já, já eu vou compartilhar com vocês o sexo do bebê. Deixem aqui nos comentários o seu palpite, tá? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o seu palpite pra depois a gente ver quem que acertou. E deixem também sugestões de nomes, tá? Eu quero que vocês deixem pra mim sugestões de nomes aí, pra vocês me ajudarem a escolher o nome desse novo bebê, dessa nova criança que está vindo aqui para alegrar a nossa família, tá, pessoal? Olha, agradeço muito a preocupação de vocês também em relação à minha família, em relação ao último vídeo que eu postei pra vocês, que o Marcelo está desempregado. Eu agradeço, mas fiquem tranquilos, está tudo bem, graças a Deus. Teve várias pessoas que fizeram aí nos comentários. Vamos ajudar ela de alguma maneira, vamos assistir os vídeos, vamos... É, dá like, vamos se inscrever no canal, porque de alguma maneira ela ganha um dinheirinho com isso. Gente, obrigado de verdade. Eu achei muito, muito top essas... Sabe, essa iniciativa das pessoas se preocuparem, eu fico muito feliz, eu fico muito grata mesmo, de coração. Não é à toa que eu venho aqui sempre gravar vídeo pra vocês com carinho. Eu sempre venho aqui expor o que eu penso, sempre compartilhar com vocês da melhor maneira possível. Porque a minha intenção é que vocês estejam cada vez mais preparados pra todas as dificuldades e pra todas as coisas que possam acontecer na vida de vocês. E assim, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória aqui em Portugal. É isso, meu povo. Pra quem ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí no canal, deixa um like bem maroto pra mim aí no vídeo. Se quiser me acompanhar lá no Instagram, eu fico muito contente de ver você lá no meu Instagram também. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E... Fui! Fui!